A Herbim é a marca mais antiga na produção de tinta de caligrafia no mundo. Ela foi fundada em 1670 e já foi utilizada por personalidades como o rei Luís XIV e também o autor do Corfunda de Notre Dame. Hoje a Herbim produz um amplo leque de materiais voltados para a escrita e sempre com aquele diferencial do design francês. O material que eu trouxe para mostrar para vocês hoje, com certeza vocês vão se apaixonar. São as tintas de caneta tinteiro. Elas possuem embalagens muito elegantes que também tem um descanso de caneta integrado no frasco. Lembrando que elas não são recomendadas somente para a escrita. Você pode utilizar na técnica artística que você quiser. A Herbim utiliza pigmentos de alta qualidade em suas tintas com diluente de pH neutro que proporciona um fluxo suave e rápida secagem. Um outro diferencial é que são 35 cores disponíveis. Então você não precisa ficar apegado a utilizar somente uma cor azul ou uma preta. Você pode escolher as cores que têm mais a ver com a sua personalidade. Eu já escolhi a minha e se você quiser saber mais sobre a marca Herbim, entre em contato com a nossa central de atendimento e será um prazer te atender. Muito obrigada e até a próxima!